Olá pessoal, de volta! Vamos para mais uma aula, mais um projeto que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, o material que eu vou utilizar é o papel super seda na cor branca e vou usar um pedaço também na cor caramelo, porque eu não tinha o marrom, para fazer um acabamentozinho aqui. E vamos tingir com o café, vou explicando tudo, e a cola quente, e galhos secos de árvore também. Então, eu vou mostrar uma aqui para vocês já. Essa aqui já está sequinha, olha que trabalho bacana, gente. Olha, está no galhinho, aqui com esse acabamento, você vai fazer o acabamento que você quiser. Então, bora botar aí a nossa aula em prática, e no final a gente vai montar aí um arranjinho, que vai ficar um espetáculo. Arranjinho não, né? Um belo de um arranjo. E você pode estar utilizando a quantidade de flores que você quiser. Lembrando que uma folha do papel super seda dá para você confeccionar seis flores, porque nós vamos estar utilizando quatro partes em cada flor. Então, aqui eu já vou pegar as quatro partes que eu cortei. Olha, quatro partes. Às vezes ela fica um pouquinho maior numa ponta, e a gente vem e elimina. Não faz diferença nenhuma. Mas eu vou eliminar. E, em média, quando eu corto, eu dobro nessa medida aqui, eu sempre mostro para vocês aí nas aulas como eu faço para dobrar. Em média, a gente tem doze por onze e meio, doze por onze, doze por dez, onze por dez. Não tem problema, gente. O tamanho que você vai cortar aí pode ser a partir até de dez por dez. Vai ficar legal. Então, aqui eu tenho quatro quadradinhos. Eu vou fazer os quatro juntos. Vou dobrar aqui ao meio. Vou dobrar mais uma vez. E vou dobrar mais uma vez. Aqui. E cheguei aqui, ó. A borda do papel menor está aqui. Aqui. Tá? Agora, nós vamos pegar. Não muito lá embaixo aqui, não, tá? Aqui em cima mesmo. Aqui está a borda, ó. Aqui está a borda, então, eu vou descer mais um pouquinho. Então, aqui embaixo eu venho. Vou chegar aqui na borda. E começo, ó. A baloar. E desço só um pouquinho. E cheguei aqui nessa gota. Antes de abrir, eu vou tirar um pedacinho do fundo aqui. Lembrando que aqui nós já temos as quatro partes. Nós já temos a nossa flor aqui. Tá? Se você quiser achar que aqui, ó, ficou muito fechado, abre só um pouquinho. Não abre muito, não. Só um pouquinho aqui. Para dar um caimentozinho. E aqui nós temos as quatro partes aí da nossa flor. Vou colocar aqui em cima. E já vou cortar logo, gente. Porque eu quero passar uma coisa aí para vocês. Que é bem interessante também. E você pode ficar com alguma dúvida. Eu não quero que ninguém... Ó, dobrei, cheguei nesse quadradinho e dobro de novo. E eu não quero que ninguém fique com dúvidas. Então, aqui de cima, venho contornando, fazendo esta gota aqui. A gente acerta aqui. E vou tirar um pedacinho aqui do fundo. Basicamente, eu fiz elas do mesmo tamanho, tá? Pode fazer maior, pode fazer menor. E vou reservar essas quatro aqui. Porque as quatro que eu vou precisar agora já estão aqui. Gente, aqui eu vou construir nesse galhinho aqui, ó. Então, eu vou começar. Quando nós temos o galho reto, tipo esse aqui, olha. Quando o galho não tem ponta, não tem aresta nenhuma, a gente não precisa cortar a pétala. Mas quando tem, nós precisamos cortar. Então, por isso, eu vou fazer aqui duas vezes para mostrar para vocês. Nesse galhinho aqui que tem duas pontas e eu quero aproveitar. Então, aqui, quando ele está inteiro, quando eu vou fazer em um galho só, eu passo somente aqui pelo buraquinho que eu cortei aqui no meio, ó. Posso passar as quatro pétalas. Agora, já com aquela pontinha aqui, eu já vou precisar fazer um outro esquema. Por isso, eu vou fazer questão de passar para vocês, porque eu fiz aqui em um galho com três pontas. Ele está acabando de secar, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu não fiz nada no galho, não pintei, não passei nada nele. Aí, você usa aí a tua criatividade e faz o que você achar melhor. Então, nós vamos fazer primeiro esse galho aqui da ponta. Eu vou passar, vou baixar. Vamos baixar, né? Melhor. A gente passa a cola aqui em volta, ó. Passa a cola aqui em volta. E vou colocar aqui o meu galhinho, ó. E vou juntar. Quando eu junto aqui, ó. A gente pode dar uma separada nas pétalas, enquanto não está atingida. Quando eu junto aqui, eu procuro apertar aqui embaixo, porque esse acabamento que eu fiz aqui é um acabamento mínimo, gente. Aqui, olha. Eu usei somente... Cadê a flor? Cadê a flor? Aqui, ó. Eu usei somente esse acabamento aqui, ó. Tá vendo? Fiz um enroscadinho aí, que eu vou mostrar para vocês como é que faz também. Se você quiser comprar pronto, pode comprar pronto. Em todas elas, eu fiz assim, ó. Tá vendo? Esse acabamento aí, enroladinho. Se quiser colocar a sepa, ela coloca, tá? Então, a primeira... Então, gente, a segunda, eu não posso passar mais aqui, olha. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, se eu coloquei essa primeira aqui, a segunda, eu já não vou poder passar aqui, porque ela tem duas pontas. Isso vai me atrapalhar. Então, eu venho aqui na minha segunda pétala, abro até lá no meio, ó. Abro ela aqui toda no meio, passo a cola aqui em volta, da mesma forma. E daí, olha, eu já vou encostar aqui, ó. Ó. A segunda, eu já vou encostar e apertar. Olha. Encostei e apertei. Lembrando que a gente vai fazendo essa pontinha aqui, ó. Na segunda. Todas elas, nós vamos fazer isso, ó. Apertar aqui, ó. Então, agora, nós vamos para a terceira. Eu vou abrir. Vou rodear a cola aqui. Vou entrar aqui e vou encostar e apertar. ela vai dando o caimento aí, ó. Ela vai fazendo o caimento dela, mas depois que a gente tingir, a gente tem que abrir e colocar no lugar. Tá? Então, vamos para a quarta. Abrir. Passei cola em volta. Você pode utilizar outra cola aí, se você quiser, tá? E vou encostar aqui e vou encostar aqui a quarta. E vou apertar, olha, da mesma forma. Fazendo, olha, deixando, olha, aquele pedacinho aqui amassado, ó. Ó, amassadinha aqui. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês, numa que está ali já quase sequinha, como eu fiz esse acabamento. E eu vou utilizar essa ponta aqui também. Que eu achei que vai ficar legal. Eu fiz uma a uma cortada na outra, mas aqui eu já vou cortar logo as três para não precisar ficar parando, porque uma nós podemos entrar com ela direto, né? E as outras três, não. Então, eu já vou juntar as três aqui, já vou abrir. E venho com a minha primeira, que poderia ser menor, poderia. Passo a cola em volta. E coloco aqui na pontinha do galho. Já aperto. Ai, essa cor está abrindo, por quê? E coloco aqui, ó. Por que que está mudando essa cor? Deixa eu ver se eu acho um ângulo melhor. Olha, apertei a primeira. Já venho com a segunda. Passa a cola. Não esquecendo que ela está cortada, hein, gente? Olha, vou encostar aqui. E aperto. É só isso. Encostou a cola, já aperta. Depois a gente vai dando aí o movimento da nossa flor, mas já vai ficando bem bacana. Tem uma pontinha aqui, bem pequenininha, que eu posso fazer uma flor menorzinha, mas eu nem vou fazer agora, tá? Passei a cola. Encosto ela aqui em cima e aperto, repetindo o processo. Aperto. E agora nós vamos para a quarta e última parte aqui da nossa flor. Gente, um arranjo rústico aí, ó. Bem lindo. Pode fazer na cor que você quiser, tá? Eu fiz no branco porque eu estou tingindo aqui. Eu vou tingir o branco muito fácil também. E aqui, ó, já está a nossa flor pronta nas duas pontinhas do galho. E agora, como nós vamos fazer para tingir? Gente, eu vou pegar o café, ó, a sobra do café. E eu venho aqui dentro, olha, vou virando assim o copo, ó, e vou molhando toda ela. Vou molhando mesmo. Ó. E lembrando que nós vamos colocar para secar de cabeça para baixo. Nós vamos colocar para secar assim. Gente, enquanto a flor está secando, nós não vamos mexer nessas pétalas. Não vamos, tá? Aqui ela dobrou, ela virou, tá vendo? Se a gente puxar, o papel vai rasgar. Então, você vai pendurar aí no varal, num lugar aí que você tiver um espaço. Você vai colocar a sua flor para secar. A minha secou, a tarde ela secou bem rápido. Eu fiz umas mais cedo e elas secaram bem rápido. Então, eu vou colocar um paninho aqui embaixo, que vai pingar, ó, porque eu vou para a próxima. Olha, vou fazer o mesmo processo. Eu deito aqui, ó, o copo. Ou você faz no recipiente com a boca maior que você quiser, tá? Eu me adaptei aqui no copo e... E estou indo nele. Aqui eu vou rodando, olha. Vou rodando. As folhas vão dobrando ali, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Eu tenho que me preocupar que ela seque. E por que que eu quero que ela seque de cabeça para baixo? Está vendo como ela fechou? Eu quero que ela seque de cabeça para baixo para que a marcação do tingimento venha para a ponta da flor. Eu quero que ela fique aqui na ponta da flor. Então, aqui, ó, a nossa outra flor está tingida. Ela vai ficar tom sobre tom. Olha essa aqui como fechou. E eu vou encostar elas aqui. E vou deixar aqui. Depois eu vou levar lá fora. Deixa eu secar aqui. Para elas secarem e vou fazer o acabamento nelas. Tá? Não estou gostando disso aqui. Vou ter que voltar aqui. Dessa cor aí. Está fugindo, né? Então, depois que eu fiz aquele tingimento ali, essa cordinha aqui foi o meu acabamento. Só que eu comprei essa cordinha. Mas você não precisa comprar, gente. Aqui, ó, o papel na cor caramelo, super seda também. Se você tiver marrom, faça no marrom. Faça na cor que você quiser. Então, aqui na cor caramelo, eu vou cortar duas tirinhas. Ou você pode cortar mais grosso. Aí, gente, vou no médico. Vou ter que esperar. Vou levar meu papel e vou ficar trabalhando lá. Não vou perder tempo, não. Nós podemos levar para qualquer lugar para estar aí fazendo o nosso trabalho. Então, eu vou juntar essas duas aqui, ó. E vou torcer. Olha. E venho, ó. Fazendo isso. Segura aqui na ponta. Aqui o dedo está solto. Eu só estou torcendo. Olha. Se você quiser que fique igual a essa aqui que eu comprei, você vai ter que fazer dupla. Você vai torcer uma e depois a outra e depois vai juntar. Aí vai ficar daquele jeitinho. Mas eu achei que assim já ficou bem interessante. Então, você vai fazer isso aqui até o final do papel. e você pode estar utilizando também para fazer o acabamento do vidro. Como eu fiz com a cordinha comprada. Então, nós podemos estar fazendo. Olha. Eu vou parar aqui. Eu tenho uma outra já pronta. Já deu para entender. Olha. E eu vou fazer o meu acabamento com essa que eu fiz. Essa daqui eu fiz com o acabamento da que eu comprei. Olha. Está vendo? E essa agora a que eu fiz as três num galho. Gente, por que eu falei para vocês para não mexer na flor enquanto ela não estiver num processo já quase seco. Está vendo? Essa aqui já está num processo quase seco. Olha como vem para as pontinhas de cabeça para baixo. O tingimento como vem para as pontas. Está vendo? Por isso ela fica bem bonita. Olha. Então, essa aqui ainda não está totalmente seca. Então, ainda não vou mexer também para soltar as folhas. Quando ela estiver totalmente seca, aí sim eu vou soltar as folhas. Mas, vou fazer aqui o acabamento para você ver o que eu fiz aqui. Gente, olha só. É. Eu passo a cola bem aqui em cima todo o redor aqui. Eu passo a cola lá em cima e venho, olha, com a minha pontinha bem aqui em cima. Deixa eu ver que a folha está atrapalhando. bem lá em cima mesmo, olha. E venho rodeando de qualquer jeito. Porque depois, se tiver lugar falhado, a gente volta. Tá? Olha. deixa eu virar mais aqui que o galho está me espetando. Deixa eu tirar essa folha aqui para cima. Ó. A gente vem, ó, rodeando aqui em cima. Se não pegar a cola, a gente coloca depois. Com cuidado para a flor não soltar, embora ela esteja presa. É... Tá vendo, ó? Ó, venho rodeando. Venho rodeando aqui. Quando eu descer aqui vai dar para ver melhor. Ó. Estou fazendo um chumaço nela aqui. Agora eu vou colocar mais cola aqui embaixo para ela agarrar uma na outra. Depois a gente tira esse fiapo. Olha. E venho enroscando. Venho fechando. deixando aqui mais para baixo. Então eu nem preciso colocar muita coisa, não. É só um acabamento assim, uma coisinha bem rústica mesmo. Vai dar um visual aí bem rústico. Aí já está dando para você ver, olha. Passa a cola por cima da outra parte. e agora, ó, venho descendo. Se eu tiver espaço vazio aqui... Ah, não me atrapalha, não. Se tiver espaço vazio, eu venho passando mais cola. Deixa eu colocar uma carga aqui. Ó. E aí você vai aonde você achar melhor. Onde você achar que fez o acabamento, você vai descendo aí, ó. Ó, estou rodando. Rodando. É um acabamento bem desencontrado mesmo. Olha. e venho com ele aqui, ó. Aqui eu vou cortar porque eu acho que já está suficiente. Esse é o papelzinho que eu fiz, gente. Depois a gente tira esse acabamento aqui com a própria tesoura, com o bico da tesoura. Ó. Essa cola que sobra aqui, ó. A gente vem eliminando aqui com a tesoura, tá? Ó, só ir cortando. E os fiapos de cola, nós vamos usar o esquema aí do nosso palitinho. Tirar essa ponta, tirar essa cola feia daqui dos dedos. E a gente vem, ó. Eu não vou fazer no restante agora para a gente não perder tanto tempo aqui, tá? Mas, como essa flúcia flor aqui ainda está secando, olha a bordinha dela, gente, que linda, olha. Ela ainda está secando, ela ainda está úmida, então eu não quero mexer nela para moldar ela, para colocar ela no lugar, mas ela já tem até uma moldagem aqui, olha. A borda como ficou bonitinha, tá vendo? Então fica mesclada mesmo em alguns lugares. e nós vamos agora montar aqui o nosso arranjo. Eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, que são aquelas duas que estão secando. Depois eu vou deixar a foto delas secas e prontas. então a gente deixa secando ali e aquele arranjo que eu já havia feito com vocês, eu utilizei o mesmo arranjo, o vidro, que eu passei essa cordinha, essa mesma cordinha aí que nós fizemos, que você pode produzir ela. Agora, gente, vocês podem fazer acabamento, pode fazer aqui na parte de cima também, vai ficar chiquérrimo, vai ficar linda, e coloquei aquelas bolinhas em gel, essas bolinhas que a gente coloca na água, a gente compra um pacotinho e coloca na água para ela inflar. E aqui eu já estou colocando as flores que ficaram prontas, eu tenho cinco prontas, aí você coloca da altura que você quiser, e depois vão entrar aquelas duas. Olha, gente, que lindo! Então, você pode caprichar aí nas flores, botar bastante galinho, você vai decorar aí, faça um suplá com uma juta que tem aula aí no canal, e você vai dar maior visual aí à sua mesa. Olha, como ficou linda, depois eu vou colocar mais. Se você quiser também fazer um acabamento com matinho artificial, você pode fazer. Você pode colocar vários matinhos aqui para finalizar aqui o vidro, embora, né, eu acho que como é um arranjo rústico, não precise de colocar, mas faz parte, né, está valendo, porque os galhos estão aí no mato, e o mato é verde. Então, aqui, olha, que lindo que ficou o nosso arranjo, vai ficar muito mais bonito, gente, quando eu terminar ele. Então, olha a mesclagem aí, olha, que legal, das nossas flores, bem bacanas, você pode fazer mais baixo, mais alto, aqui eu coloquei bem regular, uma em cada altura, e hoje é o que Fátima Fiocchi tinha para passar para vocês, espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem a ideia, gente, aproveita a ideia e faça da sua forma, na cor que você desejar, mas não se esqueça, hein, se inscreva aí no canal, deixe seu like, compartilha, quando você se inscrever e abrir a caixinha ali no sininho, toca no sininho para todos, para você receber todas as notificações, as pessoas estão seguindo o canal, mas estão esquecendo de tocar no sininho para receber a notificação, então não esqueça não, gente, para você receber notificação de todo o material que Fátima Fiocchi está trazendo aí para vocês. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade, que Deus abençoe, e tchau! Tchau!